Não, a Inês não está. Oxe, sabe como é que ela é? Uma cabeça no ar. Lá. Uma amiga sua interessada em ver peças da Inês. Ah, essas peças. Claro, claro. Com certeza. Então, sim, eu digo que telefonou. Está bem. Um grande beijinho para si também. E cumprimentos ao Carlos. Sim, e à tereca, claro. Tá, adeus. Até logo. Gostei mais do que fizeste antes. Gato das botas. Não trava canela. Estava mesmo bom. Mas tinha. Já vais tu aqui? Não, não gosto deste. Estava para estrelar-te. É Helio. Está muito animado. Deve ser do álcool. Álcool? Estas vidas não têm álcool? Mas viciam. Ah, eu muito me enganou as bebidas dela tão cheias de álcool. Ah, adoro esta música. Caralho? 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 Ei, ei. Atenção, atenção. Ah, para aí um telemóguela a tocar. Ah, não. Mãe. A dona linda aqui? Suspenso. Ela disse isso? Ela disse isso? É a fonte! É a fonte! Desculpa, mano. Não tem mal. Diz. Não estou conseguindo fazer esse exercício. E o pai disse para não chatear. Isso é o quê? Matemática? Claro, como sempre. Deixa cá ver. Não, não, não. Está errado, querida. Mas eu fiz as contas bem. Não, não fez. Se não, sete vezes sete não era quarenta e oito. Sabe qual era o seu problema? São as tabuadas. A menina tem que ver as tabuadas de novo para poder fazer este tipo de problemas. É? Porque até um pedreiro conseguiria fazer estas contas de olhos fechados. É natural que um pedreiro saiba fazer estas contas. Tem de lidar constantemente com áreas e tamanhos de pedras. Não no profissão, são tão simples. Aham. Ah, pelos vistos, a menina Margarida teve aula de comédia hoje na escola. Não, por acaso, até não tinha. Tome lá isto. Vá para o seu quarto, estude as tabuadas e depois faça os problemas outra vez. Vá, vá, vá. Olá, filho. Não estejas triste. A minha vida acabou. A Hollywood acabou de perder uma estrela. Não, está bem. Deixa-o lá, filho. Olha, eu vou buscar mais biscoitos, está bem? Olha, queres a Juna, vó? Não, deixa estar, eu vou lá. Ó, Vábia, gostava-se mesmo a ver que a tua... Pronto, que a sua linda ia contar tudo a tua mãe. Minha mãe chamou-me pelo nome completo. E só quer dizer uma coisa. Vêm problemas e dos grandes. Chum, chamou-te pelo nome todo. Eu sei bem o que isso é. Depois dos berros, sou eu sobre o do cinto, assim bater no chão. Não é tão bocado esquisita. É a pesana psicológica. Eu li sobre isso no livro. Pesana psicológica. Não, isso é um mito. É, isso é uma coisa. Ó pessoal, eu lhes assustado de abertir. Já, qual é o problema? Deixem-me a divertir, deixem-me a avontar. Olha, se calhar teve sorte. Prevaram-nos os meus coquetéis. Os cruzes. Apesar-te. Uma sorte como? É para, ó Fábio, tu não me digas que andaram... Bem, tu deste-lhe boia na dança. Impressionaste o pessoal todo. Achas mesmo? Acho mesmo. Olha, eu estou mesmo a precisar de um grande lanche. Não. Isto só pode ser perseguição. Nem pensos nos vamos sentar na mesa dela. Ok. Bem, ganda-me a onda. Nem se sentaram connosco? Até parece que querias. Por acaso até queria. Tenho uma coisa para esclarecer. Oh filho, desculpa. Andai, não te queria assustar. Tudo bem, mãe. Eu é que nem dei conta de teres entrado. Sabes do pai? O pai... O pai deve ter saído. Ah, então ele já cá esteve? Já. E estava com aquele mau humor do costume. Não estava nada em bom estado. E eu que o mandei a rejar. Ele já me estava a dar cabo do juízo. O pior são as manas. A Rosinha viu tudo. E eu vim logo para o quarto para não arranjar a confusão. Pois... Mas sabes o que é, filho? Ele sente-se um inútil desde que está desempregado. Pois não tem nada para fazer. Vai para o café com os amigos e... O resto da história tu já sabes. Está bem, mas isto também não é desculpa para nada. O pai não pode descarregar em cima de todos. Ainda por cima o pai já tem idade suficiente para pensar com a cabeça dele. Pois é. Mas ele hoje conseguiu uma entrevista de emprego. E foi rejeitado. É que as coisas não estão nada bem para o teu pai, filho. Nada bem, nada bem. Por isso mesmo é que eu peço para teres paciência, filho. Eu sei, mãe. Eu sei. Diz lá. Oh Simara, que parvoíce. O que é que te custa? Só tens de dizer quem é que dançou melhor. Se fui eu, se foi a Isabel. Mas o que é que interessa à minha opinião? Para mim é importante. Eu não quero fazer figuras tristes à frente do Zé Milho. Muito menos na minha primeira sessão, não achas? Mas quais figuras? Simara, tu sabes perfeitamente a sessboer. Deixei-te para nós, ok? Ok, mas diz lá quem é que dançou melhor. Fui eu ou a Isabel? Isabel, o que é que isso interessa? Tu foste maravilhosa. Mas diz lá, eu fui-me com a Simara ou não? Sim, foste. Sabia. É por isso que eu compremenhas comigo aos treinos. Sim, mas agora nem penses que vou contigo a todos. Eu também tenho os meus ensaios. Olha, a Rita é que fez bem encurtar-se. Por falar é, Rita. Tu sabes que coisas tão importantes é que ela tinha para fazer? Olha, eu não faço a mínima ideia. Mas que ela estava com as de caço lá e assustava. Mas qual é o meu medo? O meu medo é que ele se habituou a esta má vida. Tu devias insistir para ele te ajudar mais na mercíria. Ah, nós passamos metade do tempo a desentendermos. Ele sempre a reclamar tudo o que eu faço. E eu sempre a ver quando é que ele acaba o stock das azeitonas e dos tromoços. Eu sei que isto não é o trabalho de sonho dele, mas sempre é melhor do que estar parado. Melhor? Pior para mim? Porque ele vai para lá contrariado e ainda me afugenta o resto dos clientes que eu tenho, filho. Isso é que não. Ah, depois. Bom, eu vou acabar o jantar, está bem? Mãe, queres ajuda? Não, querido. Continua com a tua música. Aliás, tu estavas a tocar tão bem, meu filho. Tenho tanto orgulho em ti. Até já, querido. Até já, mãe. Mas tu enlouqueceste, Fábio. Vodka. Olha, por isso é que os meus cocktails ficaram melhor que os vossos. Mas pegou algo, hum? Eu avisei que os cocktails eram sem álcool. Sim, mas no filme eles punham. No filme? Mas que filme, Fábio? O que é o problema é ver filmes a mais? Olhem só para a rapariga. Ela está perdida, perfeitamente perdida. E agora? Como é que nós não demos conta que isto aconteceu? Desculpa lá, conta lá o que é que se passou. Foi quando decidi à série a criar o Tom Cruise. Melhor cocktail do mundo. Fiz experiências. Misturei vários filmes. Juntei todos os ingredientes e mais alguns. Mas nada resultava. Faltava sempre qualquer coisa. A essência do verdadeiro Tom Cruise. Não podia ser uma bebida qualquer. Fui aí que decidi usar uma arma secreta. O resto vocês já sabem. Oh, Fábio, por amor de Deus, eu tinha dito que isto era um workshop de bebidas sem álcool. Desculpe, mas pelos vistos, os verdadeiros cruises precisam de um cheirinho de vodka. Oh, Fábio, aquilo foi mais um cheirete. Desculpa lá, mas tu passaste as marcas. Tu já viste como é que está a Ana? Eu sabia lá quem é que ia beber, não é? Foi só uma experiência. Ah, foi uma experiência. Uma experiência, uma experiência com muito mau resultado. Estou cheia de ser. Acho que vou beber naqueles fantásticos cocktailes do Fábio. Ai, são mesmo bons. Já acabaram, Ana? Ah, tá? É pena. Tá, no início tinham som estranho, mas depois sabiam tão bem. Ah, oh, Fábio, podias fazer assim mais um ou outro? Não! Imagina, se quiser, arranjo-lhe um pinho d'água. Ou um café. A Alda precisa de desaceletos com escumado. Não, olha meninos, por hoje acabaram-se as vidas. É, acabou.